O Grupo Plenitude e Saúde da Amada Igreja, com a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos muito felizes de estarmos aqui adorando o nome do Senhor Jesus Nós queremos agradecer ao Pastor Renilson por mais este convite E nós estamos aqui somente para adorar o Senhor Jesus E nós já podemos sentir a presença do Senhor Jesus neste lugar Porque a presença de Deus que ordena a bênção sobre a nossa vida É a presença de Deus que faz toda a diferença Aleluia Jesus, vamos adorar o nome do Senhor Música Fiquei observando o que é que Davi Foi um homem segundo o coração de Deus E depois de algum tempo por alisão Eu cheguei à conclusão de como isto aconteceu Analisando suas qualidades Seu jeito humilde e simplicidade Eu descobri que o que Deus fez é só uma exceuação Achei Davi, homem segundo o meu coração Eu não achei Davi, comemorando Você destacado entre seus irmãos Eu não achei Davi, comemorando Foi um homem segundo o meu coração Eu não achei Davi, comemorando O reino e o fruto, o morto e o leão Eu não achei Davi, comemorando O reino e o fogo, o girante no chão Mas eu fiz assim com temor Saltando e dançando Ali como ninguém Quando trouxe a catariança De volta com ele Na Jerusalém É a presença É a presença É a presença Deus, fillos, meu amém Eu não achei Davi, comemorando É a presença É a presença É a presença Deu meu porto que o perezo É a presença É a presença É a presença Deus, fillos, meu amém É a presença, é a presença, é a presença do Deus que Deus te perda Aleluia, louvamos o nosso Senhor Jesus Nós estamos sentindo a presença do Senhor, aleluia Eu não aceito aqui comemorando, não se destratar entre os seus irmãos Eu não aceito aqui comemorando, não se destratar entre os seus irmãos Eu não aceito aqui comemorando, quando Ele marcou um fio, não Eu não aceito aqui comemorando, quando Ele jogou um ciclista no chão Mas eu fiz aqui comemorando, sal, cantação, há de bom me crer Trouxe a carnal e ânsia, de volta com Ele, na Jerusalém Quer reinar, gerar, 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 gerar É ser contido, reconhecido, na carnal e ânsia, eu nem vou contigo Quer cantar nessa presença de Deus, quer pregar nessa presença de Deus Quer reinar, gerar, 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 gerar É a presença de Deus 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 É a presença de Deus